A CIDADE NO BRASIL Já encontrou mal, perderam suas principais, lhe diz. Me pergunto então o que os substituirão. O que é que você está planejando? Não me deixo. Quando vestimos esses trajes e saímos para a cidade, nós nos tornamos... Heróis! Quebre as regras. Espalharemos nossas raízes por toda parte. E com certeza, eu vou salvar aquela garota! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.